Não movimenta a água, vamos escutar o barulho dele, segura a faca, segura a faca, não sai não, solta essa faca aí, vem comigo, vem comigo, mano, o cara afundou a minha mini lancha, cara, eu paguei 15 mil naquele motor, já era, já era, afundou no lugar que dá pé ali ou não? Não, não dá pé, não dá pé. O cara fodeu com o bagulho todo, mano, e agora como é que eu vou achar esse cara aí? Como é que ele saiu lá da ilha, mano? Foi ele que sabotou a carretinha, tá? Porque a carretinha posou na rua. Foi ele, mano. Então ele tá desde ontem, cara, aqui já, rodeando nós. E agora o robô tem que estar comigo também, mano. Você postou alguns stories, Alex, em tempo real? Não, não postei nada. Nossa, mano, se tu postou, você tá fudido comigo, cara. Esse cara, mano. Olha nas árvores, cara, olha nas árvores aí. Ah, mano, que fudeu. Afundou minha lancha, velho. Já era aquela lancha, cara. Escadela, cara. Ah, que raiva desse malinheiro, mano. Como é que eu vou achar ele aqui no meio desse manguezal aqui, cara? Filho de uma mamãe, né, cara? Não, já era, Alex, já era. Perdi a mini lancha, cara. Como é que eu vou tirar a mini lancha dali, cara? Como é que eu vou saber também? Ó, família, Deus abençoa que dê tudo certo, mano. Ah, perdi a minha lancha, cara. Fica de olho, Alex. Ele deve estar por aqui, mano. Ele não foi tão longe, pai. Ele deve estar se afundado ou subido numa árvore. É, tá, camuflado. Isso não dá pra abrir, ó. Mano, ele deve estar em algum lugar aqui, né? Ah, aquelas roupas do Johnny lá que quer amostrar tudo. Olha aí, mano, como é que tá o manguezal hoje, ó. Lembra? Quando a construiu nessa casinha da árvore aqui, o bagulho tava... Ah, ele deve estar aqui, mano. Certeza que ele tá por aqui. Sem dúvida. E aí, ô, bãozão! Machão! Por que que não aparece aqui agora? É bom pra fazer essas cagadas e vazar, né? Sai correndo igual um rato. Por que que você não aparece aqui agora? Quero te mostrar aqui que eu sou de verdade, rapaz. Seu bundão. Cara, deixa ele vazar, vamos tentar tirar a mini lancha lá. Não, não tem que deixar vazar, Alex. Tem medo dele? Fala. Não é medo, cara. Mas vamos tentar tirar de lá a mini lancha. Tem medo dele? Fala, cara. Tem medo. Ó, minha cara de medo, ó. Vamos botar a tirar a mini lancha lá. Só não vou botar a minha cara pra esse cara ficar me dando prejuízo. Se não é o bãozão, maneiro. Sei que você tá por aqui. Aonde? Já subiu. Eu sei que você tá por aqui ainda, ô, bãozão. Não tem como mais ele sair. Tá cabuflado pela mão. Ah, Alex. Que roupa o quê, cara? Ele deve estar por aqui, mano. Não deve estar tão longe. Olha na cor da tonalidade da água aqui, ó. Onde é mais escuro, ele passou. Olha pra cá, porque ele tá tão escuro, né? É o bãozão, rapaz. Vamos lá, Alex. Vamos voltar lá. Vamos ver se eu consigo tirar aquela lancha lá. Deixa esse bunda mole pra lá. Você vai aparecer uma hora. Vou te pegar, cara. Você me deu prejuízo, vou te dar em dobro. Vê se é o bãozão mesmo. Deixa, Alex. Vamos deixar. Você viu o único que afundou a lancha lá? Você viu se dá pé? Você viu se dá pé? Dá pé, dá pé. Vamos lá que o zanato ficou sozinho, né? Ele pode aparecer lá e pegar o zanato. Foda, mano. Foda, galera. Eu acho que foi ele que sabotou a carretinha, Alex. A carretinha quebrou hoje de manhã, deu um bãozão do cão, caiu no meio da rua. Imagina que nós tá na BR, cara. Foda, cara. Fica aquilo lá. Nossa, mano. Me pare. Fica cagado que é da Bete. Quero ver não atirar essa lancha dali, tá? Pera aí, pera aí, pera aí. Escutou? Escutou? Não. Veio dali, Alex. Será que é ele, mano? Vai lá. Vê se é ele. O quê? Vê se é ele. Lá, ó, pô. Viu o barulho quebrando ali, ó. Mas eu não tô vendo nada, pô. Cuidado, Alex. Ali, ó. Nessa direção ali, ó, pô. Ali, ó. Bem nesse capão de mato aqui, cacete. Na tua frente aqui, ó. Cuida, Alex. Cuida desse bicho que tá atacado aí. Você é fudido. Deixa, Alex. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos. Vamos tentar tirar essa lancha. Olha a assada, mano. Deixa, Alex. Vamos lá. Vamos. Vamos usar com a lancha lá. Pra ver o desafio. Ó, Alex. Tem um galão lá na frente, ó. Vamos ter que pegar aquele galão lá. Olha, mira. Afundou essa lancha lá no fundão, mano. Onde não dá pé, cara. Vamos ter que dar um jeito de tirar. Pra acabar, mesmo. Esse marinheiro tem mais nada pra fazer da vida. Mas ele vai voltar uma hora. Pode ter certeza disso. Ele já deixou bem certinho que vai me dar prejuízo, né? Você viu o que ele falou que vai pegar meu Mustang? Ele falou que vai. Ele falou, pô. Não viu? Vai pegar meu Mustang. Vai pegar. Vai ver o que você vai ter daqui em diante, ó. Aqui pra ti, ó. Ah, cara. Agora, essas horas. Ah, o cara já vazou, irmão. Ó. O cara correu pra lá, você não fez nada. Não é o que afundou essa lancha? Já estou aqui. Ah, não adianta caçar pau agora, cara. Ele não vai voltar. Você acha que ele... Depois dele ter afundado minha lancha, ele vai voltar? Não sei. Ah, não sei. Você não fez nada, rapaz. Você ficou segura o celular ali. Vai dar a cabeça de ninguém, rapaz. Alex, me ajuda aí. Acho que é mais ou menos no meio aqui, ó. Nessa direção, né? Cara, tu tá molhado. Entra lá. Mas como é que eu vou tirar sozinho e entrar lá pra quê? Cara, vai. Eu vou pegar uma... Ô, Zanata, vai lá na caçamba e pega uma corda lá. Vai. Tem que ter uma corda aí, aquele galão lá dele. Mergulha lá, vê se acha ela, pelo menos. Meu. Quer amarrar, deixa essa faca aqui. Ô, Zanata. Ó, bota essa faca na cintura aí. Pega a corda aí. Ai, 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 Alex. Vai, mergulha nessa direção aí, Alex. Se eu for pegar uma corda... É ali, ó. Eu acho que afirmou bem ali, ó. Ó, fica olhando que vai cair a pedra lá, ó. Olha lá, ó. Eu acho que tá bem ali, cara, essa lancha. A não ser que a correnteza já levou, né? Porque aqui, galera, é fundo, passa navio grande. Não, essas cordinhas não dão pra nada. Pega aquela azul que tá lá dentro, lá. Tem uma corda azul lá dentro. Alex, bem nessa direção aí. Tá dando pé ainda? Não, mano. Fudeu pra tirar essa lancha daí. Ó, mergulha. Não, não é pra ver. Esfrega o pé. Achei. Tá bem aí? Bem embaixo do meu pé aqui. Galata, pega a corda lá. Pega a corda lá. Rapidão, rapidão. Alex, vai ter que mergulhar bem no bico dela. Tem um gancho. Tu passa a corda bem naquele gancho ali que eu vou puxar com a caminhete. Tô em cima dela aqui agora. Oi? Tô em cima dela aqui. Quantos metros aí? Um metro e meio. Será que é barro? É baixo, né? Será que é pedra? Ah, se for pedra já era o carro. É louco. Joga atrás. Pode ser essa aí. Foi. Deixa afundar a corda. Perdeu a corda agora. Vai, então. Fudeu, viatros. Perdeu essa corda. Achei. Vai, mergulha e passa bem no bico dela lá. Ah, já era a lancha, tá? Tem que abrir o motor. Tudo aquela função de novo. Só falta ele jogar o Mustang dentro da água agora. Perdeu a corda? A corda enroscou. Complicado, hein, família? Tem que abrir o motor, fazer toda aquela função e a lancha já não tem nem carretinha. Marre logo, Alex. Ela tá bem aqui. Pesado demais. Pobrezinho do Alex, cara. Olha, né? Sumiu. Conseguiu? Passou no bico dela? Falta dar um nó agora. Girou. Nossa, mano. Que foda, cara. Coitado do Alex, né, mano? Que esperto, hein, Zanato? Conseguiu? Consegui. Tá, vem trazendo a ponta agora pra cá. Traz a ponta dela. Eu vou tentar puxar a carranja. Ô, senhor. Consegui tirar essa lancha dentro da água. Fudeu, galera. Porque imagina o peso que ela tá. Zanato, seguinte. Vai lá ajudar o Alex lá que eu vou puxar essa lancha. A gente incomoda mesmo, né, família? Marinheira é foda, cara. Cara, sem vergonha. Faz só merda pros outros. Sai daí, Tanaka. Vamos passar por 100CM. Acho que eu vou ter que puxar ela nessa direção aqui. E se essa corda aguentar ainda, família? Tá achando que essa corda não vai aguentar. Cuidado aí, Tanaka. Vou ter que puxar ela reto pra lá, ó. Botei num 4x4. Vamos arrumar a corda. Joga a corda, Alex, pra mim. Cara, se não puxar, fudeu, Alex. Eu lembro que da última vez que afundou essa lancha, eu tive que puxar ela com outro barco, tá ligado? Mano, fica olhando pra ver se a corda não vai arrebentar, tá? Mano, do céu, cara. Nossa, ela tá lá na frente, cara. Tá lá. Nossa. Essa lancha deve estar atolada. Já era, família. Sei não, hein. Não vai que eu consigo tirar. Ó, Zanata. Fica olhando que se engata que também tá pela bola 8. Tá saindo tudo, mano. Tô... Fica olhando aqui, tá? Alex, vou puxar, tá? Segura a corda. Vai vendo se ela tá vindo. Isso, segura. Zanata, vem aqui. Ó, Alex. Segura essa GoPro aqui, ó. Galera, vou puxar. Vai. Vai lá, vai. Vai lá. Meu, tá muito longe. Tá vindo. Calma aí. Eu tenho que puxar pra cá, senão vai pras beiradas nas pedras ali. Pera aí, para aí. Parou. Olha lá. Puxa. Ui. Chotei eu junto. Vai. Puxa. Parou agora. Tem que voltar de novo e amarrar de novo a corda, eu acho. Tá vindo, Alex? Tá vindo, aham. Tá sabendo. Só que a mão não vem, né, pá? Uma velha da van. Vai, puxa lá. Eu vou tentar arrastar ela agora. Ó, aqui dá as pés. Cadê a corda? Perdi a corda. Mas leva a roupa, Guilherme. É, leva a rei, tá. Meu. Aqui tem uma cordinha aqui. Vou puxar essa corda aqui. Vai. Apareceu. Tonto, mato. Vai, vai puxando. Tá bom, tá bom. Meu. Puta lá, velha. Olha como é que ficou aqui. Vamos lá, já. Olha, velho. Vamos guardar a chuva aqui. Olha só, lanche. Que merda, né, cara? Esse cara é foda, né, velho? Olha o que o cara fez aí, filme. Lex, vamos arrancar ela pra fora da água, rapidão. Lá fora nós se vira. Daí nós consegue tirar a água. Tem que puxar ela um pouquinho mais. Puxa. Meu, velho. Nossa, vai arregaçar o casco dela. Tá bom, eu acho, velho. Não sei, velho. Meu, vai estourar a corda. Ai, aí, é chicotado na cara. Quer ver? Não vai. Dá chicotado na cara essa corda aí. Tirar aquele pote. Pega esse pote aí. É o único jeito, cara. Meu, velho. Que frio que me deu. Ela vai quebrar. Já, já não posso. Olha lá, tá saindo bastante água já. Aí conforme ela vai tirando, vai aliviando o peso dela. Meu, velho. Tô tremendo todo o fio, velho. Meu, velho. Tinha uns 3 metros de fundo ali, velho. Vê que ela ficou. O problema é o motor, velho. Será que já era o motor? A gente abre carburador. Tem água do mar. Isso aqui oxida tudo. Verdade. Foda, hein, família. Fazemos isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. A CIDADE NO BRASIL